Bom pessoal, se você tiver um iPad conectado no mouse Bluetooth, você pode controlar aqui a setinha, mas quando você gira aqui o scroll, ele se comporta diferente do que é no Windows. Para você mudar isso, você tem que fazer o seguinte, entra em configurações, né? Você vai vir aqui em geral, geral, é trackpad, é mouse. E mudar aqui a rolagem natural, agora a rolagem fica igual do Windows.